Meus amores, estou aqui de novo com a doutora Thaís e minha físio, que está me ajudando a preparar para o parto e para a gestação aqui também, nesse momento importante. E hoje é um treinamento para o quadril, para a gestação e para o parto. Fica aí! Ó, minha gente, começa esse vídeo curtindo o vídeo. Quanto mais curtidas o vídeo tiver, mais o YouTube vai espalhar esse vídeo. E é um negócio que eu vou te falar. Toda grávida tinha que fazer fisioterapia pélvica. Então, a doutora Thaís está me acompanhando. Ela atende aqui em Londrina, né, Tha? Aqui em Londrina. E online. Uhum, também online. Todas as informações dela eu vou deixar aqui embaixo. Rede social, telefone aqui da clínica que ela atende. E ela tem me acompanhado nesse período e indicação de uma amiga, como eu já contei para vocês. E agora a gente está fazendo uma... como é que fala? Um quadro aqui para ajudar as gravidinhas, né? E principalmente quem está buscando um parto normal. Isso. E aí, Tha, esses exercícios que a gente vai fazer hoje são para o quadril. Isso. Chama mobilidade pélvica. Mobilidade da pélvica, do quadril. Para deixar a pélvica mais livre para o parto. Melhorar a consciência corporal. E já melhorar o posicionamento do bebê, pensando futuramente que o bebê vai passar pela pélvica. Então, a gente consegue até modificar as posições do bebê dentro da pélvica, trabalhando esses movimentos com o quadril. Depois eu vou pedir para Thaís, em algum vídeo, pegar um... ela tem um quadrilzinho assim, ó. Que ela mostra o tanto que o quadril mexe, se move. E por isso que a gente tem algumas dores, né? Nas costas, no cóccix, né? Tem, enfim. Cada grávida sente de uma forma, né? Então, esses exercícios ajudam bastante durante a gestação a evitar as dores, né? E ajudam muito na hora do parto também. Também. Então tá. Quando que a gestante pode começar a fazer esses exercícios que a gente vai fazer hoje? A partir de 14 semanas. Se tiver liberação do médico obstetra. Então, não é para qualquer gestante. Não pode ser uma gestação de alto risco. Então, principalmente, não pode ser para gestantes que não podem ter um parto normal, por exemplo. Se o médico liberar, aí tudo bem. Pode começar. Qualquer idade é estacional. Mas a partir de 14 semanas é mais seguro para iniciar uma atividade nova. Tá. E aí, se o médico liberou, você já começa com 14 semanas a fazer logo. Quanto mais tempo praticar, melhor. Mais livre a vingente, vai deixar essa pélvica, menos dores e já pensar em preparar para o parto. Eu tô fazendo toda semana, gente. Direitinho. Uma vez por semana eu venho aqui com a Tha e depois ela me passa as tarefinhas e eu faço em casa o exercício também. Isso aí. Bora? Vamos começar, então. Com os pés, a largura do quadril. A gente vai fazer um 8. Desenhar um 8. 5 do infinito com o quadril. Esse a gente vai fazer com os joelhos estendidos. Ah, estendido? Eu já tava dobrando, tava querendo... Vamos fazer 10 repetições. E lembra que o ombro não pode movimentar. Pode. Então, sempre ombros alinhados um com o outro e balançando o quadril. Isso. Eu tenho uma mania de fazer sempre com o ombro, balançando junto. Tem que movimentar o corpo todo. Nós vamos tentar ter essa consciência, essa percepção e foco na pélvica. Aham. O movimento que a Carol tá fazendo é o símbolo do infinito pra trás. Agora a gente vai inverter esse movimento. Pra frente. Nem todas conseguem. Ah, é? Tem muita conscientização. Pra inverter esse movimento. É, eu já tô bem concentrada. Não tô nem... Ó, eu tô olhando pra um ponto fixo. Porque senão eu boto o corpo inteiro pra mexer junto. Isso. Certinho. A gente sente a barriga meio pesada, né? Não sei se é porque eu tô com 31 semanas. Tem a ver, tá? Isso. A barriga pesada é conforme vai passando a idade estacional, mais peso em todos esses músculos que causam a instabilidade do nosso corpo. Então, mais peso no corpo. Então, vai passando, vai chegando no final, mais peso. Isso é comum. Esse exercício também pode aliviar essa pressão que sente na pélvica, no abdômen. Até lá dentro mesmo, pra vagina. Tá. Agora, vamos fazer uma elevação do quadril. Sobe um lado, depois... Tá meio paradinha, sem mexer o ombro, né? Sem mexer o ombro. Tudo alinhado. Ombro com ombro. Esse a gente vai levantar a pontinha do pé. Então, é sempre os pés alinhados com o quadril, com o ombro. E esse a gente vai deixar o joelho esticado e subindo o calcanhar do chão. Tá. Isso aí. A dez. Uh! Gostoso demais. É legal porque trabalha a musculatura do abdômen. Então, o que faz esses movimentos da pélvica são os músculos, que estão puxando a pélvica pra cima. Então, é bem interessante também, porque a gente já tá trabalhando a musculatura. E é uma coisa assim, a Tata tava falando, né? Que tem que ter liberação médica e tudo mais. Eu não sei se tá todo mundo sabendo, que tá assistindo agora. Mas, aqui, durante a minha gestação, eu tive uma surpresa. Eu tenho o colo do útero mais curto, então meu médico pediu pra eu fazer um repouso relativo. Aí ele me liberou só pra fazer yoga e fisioterapia pélvica. Isso. Então, esses exercícios têm me ajudado muito. Ó, o colo curto não são todas as gestantes que podem fazer exercício físico. Mas, por isso que é importante ter liberação do médico. Precisa saber como é que tá esse colo, se tá utilizando algum acessório pra suportar esse colo, né? Pra não ter risco de parto prematuro. Então, tem que tomar muito cuidado com o colo curto também. Vamos afastar agora a perna um pouco mais que o quadril. Isso. Agora sim, dobra um pouquinho os joelhos. Os ombros não vão desalinhar. É o quadril que vem pra um lado e pro outro. Isso. Isso. E os joelhos ficam sempre dobrados. Tenta manter o mais dobradinho impossível. E o bumbum, tipo assim, deu um tapa pra dentro. O bumbum pra dentro encaixado? O bumbum pode estar encaixado, mas sempre deixar neutro. Só no quadril. O joelho que não pode esticar. Vai subir um lado do quadril e depois o outro. Aqui na desalinha. Certinho. Tem como 10 repetições. Isso aqui pega o bumbum, hein? Uh! E o músculo tá trabalhando pra levantar a sua pélvica. E a coxa? A coxa também. Mas eu sinto mais o glúteo. Mais assim, a poupinha da bunda, sabe? O... A bananinha do bumbum ali. Ah! Pode esticar um pouquinho. Vamos fazer de lado pra lá, Carol? A gente ia fazer aquele de empinar e encaixar. Que chama antero e retroversão. Mesma posição dos pés, tá? Isso, a mesma posição. Dobre um pouquinho os joelhos. Aí tá bom. Isso. Os pés é sempre um pouquinho mais abertos pra fora, na diagonal. O joelho vai continuar assim. Agora vai empinar um pouquinho o bumbum e encaixar o bumbum. E olha o corpo da Carol sempre alinhado. Não é jogando o corpo lá pra frente. Encaixar e empinar. Encaixar e empinar. Ele encaixar mais. Retifica a coluna quando encaixa. Isso. Certinho. Ah, tipo deixar a coluna reta. É. Tô até uma contraidinha no abdômen, é isso? É, porque é o músculo do abdômen que faz o quadril encaixar. Entendi. Isso aí. Ai, gente do céu, que gostoso. Mais três. E... Última. Ai. E pode esticar. Uh! Isso também pega um pouco a coxa. Pega. Difícil? Gostoso. É dificinho, mas é gostoso. Vamos ajoelhar agora aqui no chão. Eu coloco o colchonete pra não machucar os joelhos, tá? Pode ser de frente pra lá. Vem um pouquinho disso aí, tá bom. Os joelhos vão ficar alinhados com o quadril. Agora você vai balançar o quadril de um lado pro outro. De um lado. Vamos ver? Olha o homem. Olha o homem dançando. Segura. Aqui o ombro alinhado também um com o outro. E é só o quadril que balança. Parece que não tá fazendo nada. Mas no parto, esse exercício é um movimento que a gente chama de exercício assimétrico. E a gente consegue abrir o estreito médio da pélvica pro bebê poder encaixar e nascer um pouquinho mais rápido. Ah, então isso aqui durante o trabalho de parto a pessoa pode fazer? Pode fazer durante o trabalho de parto. Da fase ativa pra frente. Fase ativa é quando as contrações estão lá de 5 em 5, 3 em 3. Fez mais ou menos esse intervalo. Sei. Até a hora que aguentar dá pra fazer? Até a hora que aguentar. É isso mesmo. Entendi. Porque, ah não, não quero movimentar a pele. Tô sentindo mais dor pra movimentar do que ficar parada. Então fica parada, tá? O corpo ele vai dar vários sinais que é necessário fazer só a mãe. Sabe o que é necessário? Aham. Então por mais que a gente peça, não vamos movimentar a Carol não. Mas tá doendo mais. Então para. Entendi. Só lembrando que daí no parto, na fase latente, quando as contrações são bem espaçadas ainda uma da outra, tentar descansar. Não vai adiantar fazer exercícios. Ah, tá. Pra frente. Quando a gente tá, por exemplo, lá no comecinho do trabalho de parto. Descansa. Isso. E deixa pra vocês exercícios. Proda. Fazendo a frente. Vamos colocar um pé na frente. Assim? Isso. Ó, 90 graus de coxa e aqui de joelhos. Vamos subir só o quadril direito. Sobe e desce em direção ao ombro. Deixa o pé no chão. Fica na ponta do pé? Não. Isso, o calcanhar vai ficar no chão. E aqui também não vai movimentar. Tá. Só o quadril. Sobe e desce. Isso aí. Ai, que gostosinho. Alonga muito a outra perna. A perna que tá no chão. É. Vai fazer tipo um avanço, né? É. Uh, aqui ó. Bem aqui. Vou mais cinco. E aqui também trabalhando essa musculatura aqui, ó. Sobe e desce o quadril. A respiração é normal. Tá. Mais duas. Ui. Pode inverter o lado. Tá. A outra perna. Isso. Pé retinho, né? Isso. Opa. Sobe e desce o quadril esquerdo. Dez. Tô tentando não mexer o ombro. Tô olhando fixo lá pra frente. Pra não mexer. Tá no cinco? Cinco. Mais cinco. Ui. A tá, gente, acompanha até no parto. Em algumas, né? Algumas situações, sim. Principalmente aquelas que o bebê não tá se posicionando bem. Aconteceu alguma coisa. O bebê encaixou errado. Aí a fisioterapia péu fica importante pra gente ajudar o bebê a encontrar o caminho dele. Uhum. Pode agora, vamos pra quatro apoios? Vamos. Isso. Pode ser de lado. De lado? Isso. As mãos alinhadas com o ombro, joelho com o quadril. A gente vai fazer, eu chamo assim, esse exercício de cachorrinha banana rabo. Ah, eu sei qual é. Aquele aqui, ó. Isso. Agora sim. Agora sim, o quadril vai juntar com o ombro. Então, quadril e ombro. Eu movimento a cabeça também, olhando? Pode movimentar a cabeça. Uhum. E aqui, quantas vezes? Sempre devagar. Vamos fazer dez repetições pra cada lado. Trouxe. Cinco. O pé de trás relaxado ou ativo? Pode soltar o pé. Ele vai soltar. É mais pra relaxamento também do quadril. Uhum. Isso ajuda muito pras dores na coluna. Tenta trazer mais o quadril pra cima, em direção ao ombro. Ah, é muito bom. Umas, duas. Gente, que delícia é esse. Eu sinto esticar até a barriga. Como se estivesse dando espaço pro neném. É, é bem legal mesmo. Vamos sentar agora de frente. De borboleta? De borboleta? Pé com pé. Isso. Se conseguir trazer o pé mais perto do pups, do ossinho aqui da frente, melhor ainda. A gente vai fazer um balanço, o chão de gangorra. Aham. De um lado pro outro. Então, levanta um lado do bumbum e senta do outro. Os joelhos, eles não fecham pra fazer o movimento. Tentar deixar os joelhos afastados e só fazer esse balanço do quadril. Nessa posição inicial, tem gente que fica muito assim, ó. Tem problema? Não tem problema. Pode fazer. Só que a técnica também, a gente já vai tentando alongar também aqui a parte interna de coxa, de virilha. Então, a gente vai tentando ganhar esse alongamento também com esse exercício. Tá. É mobilidade, mas também é flexibilidade. Uhum. Aproveitar, né? Que na gestação a gente fica um pouquinho mais flexível. Isso é. Né? Por causa da relaxina. Ah, a relaxina tem picos durante a gestação. Ah, é? Eu não sabia. Como é que é? Existem picos no primeiro, segundo e terceiro trimestre. Então, é... Varia muito. Só que a gente percebe que às vezes a gestante fica um pouco mais sensível, um pouco mais dolorosa nas articulações. Ah, tá. A gente fala, opa, isso aí dura até umas duas semanas, que é comumente a gente vê. Na literatura tem muito isso também. Às vezes é um pouquinho de dor, mas aí passa. Por causa da flexibilidade nas articulações, principalmente na pélvica. Vamos fazer a sereia. Tá. A sereia, os dois pés pra esse lado. A sereia. Isso. Aquele joelho, Carol, mais lá onde tá a sua mão. Aí, esse aqui pode até pôr um pouquinho mais pra frente. Aí. Tá vendo que lado aqui do bumbum, seu lado direito, tá um pouquinho mais alto? Aham. Então, a gente vai deixar ele um pouco mais alto ainda. Vai rolar essa coxa pra dentro. Tenta não apoiar no chão. E encostar agora o bumbum no chão. Aparta lá no chão. Aparta, 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 aparta. Sente aqui. Roda pra dentro. E encosta o bumbum de novo. Vou com o peito na direção desse joelho que tá aqui aberto. Isso. Roda a coxa. Tenta focar mais na coxa, rodando. Caraca. Vamos. Uh. Na hora que volta, que puxa bem, né? Na hora que volta, puxa mais. Ai. Mais três. Mais três. Respira. Mais uma. Última. Vamos inverter o lado. Uh. Esse é bem gostoso. É um exercício também de abertura da pélvica. Uhum. Dá pra fazer no trabalho de parto. Ah, esse também dá? Todos esses dão pra fazer no trabalho de parto. Só que a gente vai falar mais pra frente, em outro vídeo, sobre os movimentos pra cada parte da pélvica. Que no trabalho de parto, existem movimentos que ajudam o bebê a descer na pélvica. Então vai depender da altura que o bebê tá lá no trabalho de parto. Entendi. Isso chama biomecânica intraparto. Aham. Vamos fazer um vídeo falando? Vamos. Fechou. É tipo assim, aonde que o bebê... Ah, o trabalho de parto pode começar com o bebê em um... Alto. Alto. Isso, mas também já pode estar bem encaixadinho lá no meio da pélvica. Varia. Varia. De gestante pra gestante. E aí tem como a gente conseguir identificar, tá? Através do toque, lá no trabalho de parto. Que é aquele toque pra saber quanto tem a dilatação, como que tá a consistência do colo uterino. Ou através dos últimos no ultrassom, a gente já consegue saber. O bebê tá mais alto, o bebê tá mais baixo. Entendi. Palpando a barriga também, o obstetra muitas vezes faz essa técnica pra saber, não, o bebê já tá alto, o bebê já encaixou. Já desceu na pélvica. Tem várias formas de saber no finalzinho da gestação. Acabou. Acabou? Ai, que gostosinha, gente! Uma série é suficiente por dia, só que existem vários exercícios de mobilidade pélvica. Dá pra fazer só uma série de dez repetições. Mas não tem problema também, se quiser fazer mais, quanto mais, melhor. De repente, voltar o vídeo, repetir. Repetir, dez repetições pra cada lado. Então, rapidinho, gente, vale tanto a pena. Dá uma coisa gostosa, uma sensação gostosa. Seus tempos atrás, eu e o Rafa, meu marido, a gente foi viajar, e eu tava sentindo muita dor nas costas. Eu lembrei dos exercícios que a Tatinha no passado, ela me mandou um vídeo, e aí eu olhava o videozinho e fazia, antes de dormir. Nossa, aliviava meu sono, era diferente. Olha só, sente mais leve. Sente mais leve. Então, faz, conta pra gente aqui nos comentários, como é que você tá se sentindo, como é que você se sentiu durante os exercícios, e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Porque você vai falar assim, ah, mas isso aqui é pra grávida, não conhece ninguém que tá grávida. Vai saber, o povo nem conta, às vezes, quando tu tá grávida, né? Ah, e dá pra fazer quando não tá grávida também. Também dá, é verdade. Pra soltar essa pélvica. É, é verdade. Todo mundo pode se beneficiar disso, tá? Mas espalha esse conteúdo. Conteúdo bom, a gente tem que espalhar de verdade, tá bom? Ó, aqui embaixo, todas as informações, onde ela tá, atende, como que você faz pra tirar as dúvidas com ela, eu vou deixar aqui embaixo. E se você também tiver dúvidas, escreve aqui nos comentários, a gente depois vai conversando. E a ideia também pra gente. Provavelmente, esse vídeo vai sair, e a Diana já vai ter nascido. Porque a gente tá se antecipando bastante, gravando vídeo lá pra frente. Então, vai acompanhando aí. Conta pra gente, tá bom? Beijo! Tchau! Tchau, próxima!